Adoto como relatório tudo o que consta nos autos do processo. Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público contra J.M.N. Segundo a denúncia, no dia 21 de 8 de 2019, por volta das 20h, em residência particular Rua Fendeu 71, a vítima RSNR foi ameaçada de mal, injusto e grave pelo seu companheiro. A vítima relata ter convivido por seis meses, aliás, seis anos, com o acusado, possui um filho, porém estão separados há um ano. A senhora Regiane Ribeiro informou que se separou, devido o seu companheiro ser muito estressado, então é porque a ofendida tem dois filhos de um relacionamento anterior, e ainda porque o acusado faz intrigas com o mais velho. De cara ainda, que já foi agredida pelo autor do fato, e quando conversou em se separar, ele retrucou, relutou em sair de casa. Mesmo depois da vítima conversar com familiares dele, para intermediar em um conflito, ele insistiu em ficar em casa. Expõe que apenas que já está separada de corpos, o acusado insiste em permanecer em sua residência, cuja herança é do filho mais velho. consta também da denúncia que o fato dele não aceitar o término relacionamento e nem quer que a ofendida se envolvesse com outra pessoa, o fato é que ele ameaçou várias vezes ela de morte, tentando prejudicar sua nova relação, e também, segundo a informação da vítima, perseguia várias vezes no trabalho, de modo que o senhor acusado saiu da casa já em um ano, todavia no dia do fato, um rapaz da igreja da ofendida estava sentado no sofá de sua casa quando chegou o suspeito, que havia ido levar o leite, o mingau do filho, e começou a sacudir a grade para entrar a força e perguntar quem era o rapaz, pedindo para que este o deixasse entrar e que conversasse. Entretanto, a vítima não o deixou, e foi então que viu que ele estava muito exaltado. Em consequência disso, o autor do fato puxou seu filho pela grade, o levou, logo depois retornou com um terçado, adentrou na casa da vítima sem autorização da ofendida, e começou a revirar a casa da vítima, atrás do rapaz. Afirma que o acusado falava que iria matar a ofendida, e ainda batia com o terçado na grade, e nas coisas da casa ficou, então, causando um grande temor dentro da residência. O autor do fato somente parou quando percebeu que o rapaz não estava na casa, e somente o filho de 13 anos e sua irmã estavam presentes. E quando o filho foi levado à ofendida, somente viu no dia seguinte que foi buscá-lo na escola. O fim da ênfase que não é a primeira vez que é ameaçada de morte pelo acusado. Vale ressaltar que a testemunha Liliane Nunes Ribeiro, irmã da vítima, conforme a declaração, informa que o casamento das partes sempre foi conturbado, e por várias vezes voltava de casa de seus pais, e encontrava a vítima com hematomas nos braços. Porém, ela escondia o que acontecia. E depois de muitos términos, a família descobriu que o denunciado agredia a vítima fisicamente, quanto dela suportava os seus filhos. Informa que no dia do fato presenciou as ameaças sofridas. Excelência, trata-se de uma acusação por ameaça. O Ministério Público entende que, na instrução processual, a vítima confirmou em totão as ameaças sofridas, não lembrando da ameaça oral, mas lembrando dos gestos ameaçadores que o acusado praticou. A materialidade e a autoria restam configuradas na medida em que, nos crimes dessa espécie, proferidos no âmbito familiar, os referentes requisitos são demonstrados quando o depoimento da vítima se apresente coerente, consistente e socorrido por outros indícios. Assim o é, pois a ameaça normalmente se dá no alcance dos olhos, fora do alcance dos olhos de estranhos e familiares. Na esteira desse entendimento, conforme a ciúma referido, o depoimento da vítima, quando em conformidade com as demais provas dos autos, e aí eu tenho o depoimento da irmã dela, e o filho teria também visto, é elemento idôneo a subsidiar a formação da convicção do julgador, normalmente quando se trata de delito cometido às ocultas, como no caso dos autos, que estamos tratando do crime de ameaça proferido na residência da vítima. Portanto, passo a fazer a leitura da nossa jurisprudência. Processo penal, habeas corpus, roubo circunstanciado, condenação, provas colhidas unicamente na fase inquisitorial, reconhecimento pessoal, ratificação, depoimento em juízo, palavra da vítima, relevância, contato direto com agente criminoso, prisão em flagrante, policiais militares, meio de prova idôneo, ordem denegada. A palavra da vítima nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do juiz sentenciante, dando contato direto que trata com agente criminoso. Ora, muito mais no âmbito doméstico, pelas mesmas circunstâncias, quando ocorrem as ocultas. Nesse caso especificamente, temos o depoimento coerente da irmã da vítima, que não só viu o gesto ameaçador dele com o teçado atrás dela, como também ouviu ele dizer que iria matá-la. Portanto, pela análise das provas carreadas aos autos, conclusos pela consumação do crime do artigo 147, mediante a prolação de ameaças verbais e gestuais, demonstrando, então, resistência de ameaça capaz de gerar na vítima mal, injusto e grave. Já está feita praticamente o crime de ameaça, que está comprovado, o ato de ameaçar alguém por palavra, escritor, gesto ou qualquer outro meio simbólico de causar mal, injusto e grave. O Ministério Público pede que seja só pesado aí as circunstâncias judiciais, já havia agressões de violência doméstica anterior, temos aí um agravante de crime praticado contra a vítima em âmbito doméstico, mulher, e o Ministério Público, então, ratifica o interesse da condenação no que tange ao delito de ameaça, sim, requerendo a condenação do réu no artigo 147, capítulo do Código Penal. Observe, por último, e não menos importante, que, como enfatizou o depoimento da irmã da vítima, houve a exposição, não só pela ação do acusado, mas a repercussão que os vizinhos viram da dignidade da pessoa, da vítima, razão pela qual o Ministério Público pede também para que seja arbitrado um dano moral em favor da ofendida. São os termos, Excelência.